Começando mais um João Kleber Show desse domingo. Quem é que vai ganhar essa caneca aqui do João Kleber Show? Quem é, quem é, quem é? Mas você tem que rir, tem que ver, todas as pegadinhas, só tem pegadinha inédita, hein? Vamos rir, vamos rir. Tá caído. Oi, João. Fala, Monique. Olha, eu sou uma pessoa muito honesta. Se perdeu, eu ajudei a encontrar. Roda aqui, você vai ver. Ah, eu sei, você vai encontrar em confusão. Vamos rir no João Kleber Show. Uma carteira perdida, acredita? Sério? Você não pegou, não? Não, tá ali a carteira, só que eu não sei o que fazer, não. Perdida, mais perdida que sei lá o quê. Ai, ai, ai. E eu não sei o que eu faço. Você tem que devolver, sei lá. Devolver? É. Mas, não, é porque... Mas está aqui em dinheiro, essa carteira? Não, ela que está aqui, ó, perdida. O que é isso, João? Você é doida, meu? Olha o meu primeiro dia de emprego, deixa eu falar com você. Eu não conheço aqui muito bem, não. Eu estou bem, querida, moça, eu preciso entregar essas casas. Moço, você pode me dar ajudinha? Por favor? Eu achei uma carteira ali perdida, moço, eu não sei o que fazer. Você me ajuda aqui, ó, vem cá. Ah, porque eu também, ó, a desconta, viu? E eu não sei o que fazer, ó, vem aqui comigo. Ó, ela está perdida aqui, eu não moro por aqui. João, você é uma figura sensacional. Eu comecei meu trabalho hoje para entregar a carta, tem tudo isso aqui para entregar, moço? Eu não sei nem onde eu estou. Você não me ajuda aí nessas casas aqui, eu estou perdida, moço. É, moço, que eu estou perdida aqui também. Olha aqui, ó, essa rua aqui, ó. Eu nem sei se é essa, moço, pelo amor de Deus. Deixa eu ir com você então, moço. Bem bolada, bem bolada. Ó, amiguinho, pode você ajudar para mim, por favor? Ah, sim. Me ajuda, prazer, eu sou a Monique, tudo bem? Tudo bem. Como é que você me ajuda aí? Eu achei uma carteira ali perdida. E eu não sei o que fazer. Carteira mesmo? Uma carteira, é, vem cá, deixa eu te mostrar, ó. Vem aqui comigo, para ver o que eu faço, ó. Meu amor, eu não vejo que fica perdida nisso aqui. O que é isso, moço? É doida, meu! Ela está procurando endereço, não sei o que é. É o primeiro dia de emprego, manda me perder. Calma, 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 calma. Isso aqui não é uma carteira. Aqui, ó, essas casas eu não me entreguei nenhuma ainda, moço. Você me ajuda. Vem aqui, moço, deixa eu ir com você, amor, pelo amor de Deus. Eu preciso entregar essas casas. Oi, João. Oi, Paloma. João, se tem uma coisa que eu não gosto, é a pessoa que se intromete na minha vida. Ah, então são dois. Principalmente, fica prestando atenção no que eu falo. Eu também. Não entendeu? É. Não vai prestar hoje, hein? Roda aí. Mas o que você está pensando? Censinha. Gente, olha o que essa doida vai fazer. Vamos rir no João Cleber Show. Vai espalhar para todo mundo que é pequenininho, viu? Você está falando comigo? Não entendi. Você está falando comigo? Que isso, Paloma? Estou escutando uma música aqui. Você é doida, meu. Vou espalhar para todo mundo que é pequenininho. Que na minha cama não aguentava se comer noitinho. Como eu faço ainda nada, vai doer? Você está querendo amar comigo? Todo mundo que é pequenininho. Que na minha cama não aguentava. Não, se você se doeu pelo que eu estou cantando, é problema seu, meu amigo. Se você viu o tamanho do G-Boy, você vai ver o que é pequenininho. Ah, é? Não. Todo mundo que é pequenininho. Que na minha cama não aguentava se comer noitinho. Nossa, fiquei com medo, apavorada. Vou espalhar para todo mundo. Vou espalhar para todo mundo que é pequenininho. Que na minha cama nem cinco minutinhos aguentava. Você é comigo isso aí? O que é isso, Paloma? Oi, estou escutando a música aqui. Oi? Vou espalhar para todo mundo que é pequenininho. Que na minha cama... Não, estou cantando a música. Se serviu a carapuça para você, aí problema seu. Ah, é bom. Para todo mundo que é pequenininho. Que na minha cama não aguentava se comer noitinho. Estou cantando a música. Eu acho que é pequeno mesmo, viu? Fala aí, João Kleber. Beleza, meu irmão? Vai na bando, meu irmãozinho. Olha, você não pode chegar com ninguém, com intimidade. Porque a galera leva tudo para o outro lado, meu. Roda aí. Vamos rir, vamos rir no João Kleber Show. Beleza, velho? Tranquilo? Tranquilo. Eu subi aqui, eu queria sentar um pouco aqui em cima. Não sabia se podia, né? Porque eu não vejo ninguém sentado embaixo. Então, de boa, aqui. Mas pode sentar mais para lá. Sentar mais para lá? Me incomoda um pouco, é. Mas por quê? Eu só estou conversando. Prazer, eu sou o Wanda. Como vai? Igor? Eu só queria saber se você queria ficar comigo. Poxa, você está maluco, tio? Que barbaridade, o que é isso, meu? Ficar. Ficar o quê, maus? Ficar, trocar ideia. Sai de perto. Ficar, trocar ideia. Calma. Eu não quero trocar ideia com você. Desligue-dum, mano. Calma, não precisa ficar nervoso. Eu quero trocar ideia com você. Por que não? A p***. O quê? Bem bolada, bem bolada. Vou te falar, hein, ó. Falar o quê, maus? Nada, eu estou falando para você, velho. Espera aí, irmão. Opa, calvou, velho. E aí, está escutando o quê aí? Beleza? Beleza. Bom dia, irmão. Prazer, eu sou o Wanda. Está escutando o som aí? Não, estou. Amexando o celular. Você está querendo ver com você? Você não gostaria de ficar comigo? Opa, faz a boca. Fica na palavra. Você é doido, meu. Ficar. Você é louco, c****? Está louco? Fica na sua, irmão. O que é isso? Que c****? Ficar comigo para trocar uma ideia, irmão. Ficar na sua, irmão. Trocar uma ideia comigo, ficar. Ih, sai fora, mano. Fica na sua, irmã. Fica na minha. Você não entendeu o que eu falei? Eu já falei para você, irmão. Sai fora, irmão. Tá, não precisa ficar nervoso. Eu estou falando ficar. Sai fora, irmão. Oi, João. Diga, Monique. Olha, você sabe que eu gosto de doce, né? Ah, é? Mas não é desse doce, não. O quê? Olha aí que você vai ver. Ô, mulher. Ô, mulher. Olha o que essa doida vai aprontar. Vamos rir no João Kleber Show. Nossa, que eu estava te olhando ali de longe. Você é filho de confeiteira? Não é? Você tem certeza? Menina, mas você parece um bombonjinho. Olha que louquinha, bonitinha. Não, não, não. Você é namorado? Ah, de ***, menina. Olha, não me xinga, não. Olha, olha. Bem bolada, bem bolada. Parece insegura, filha. Eu acho que ia ser. Tira a mão. Nossa, porque não é de uma mulher que faz um bombonzinho desse. Olha, ai. Ai, minha nossa, que bombonzinho lindo. Nossa, desculpa incomodar vocês. Isso aí é confeiteira? Não é? Menina, mas que bombonzinho. O que é isso, Mônica? Olha, não é todo mundo que faz um bombonzinho desse. É coisa. Ai, você é carioca, viste? Ai, bombonzinho. Fala na minha orelhinha também. Ai, será? Eu adoro o sotaque carioca. Ele também é? Ai, meu amor. Que delícia, hein? E aí, João? Grande JP. Fala, meu querido. João, o pessoal aqui em Imbú está tão apressado que não para para escutar o que a gente tem para falar. Mas por quê? Isso vai dar confusão. Ah, isso daí. E contigo dá mais ainda. Vamos rir no jogo. É meu show? Calma aí, calma aí. Vem cá, vem cá, cara. Vem cá, velho. Rapidão. Tá, rapidão. Rapidão. Tá, tudo bem. Preciso de uma ajuda tua, cara. Eu acho que eu vi você vindo aí, eu acho que você vai poder me ajudar, cara. Dá para cruzar comigo? Que isso, cara? Não, cruzar, cara. Você é doido, meu. Você tem os braços legais, cara. Você vai me dar uma pegada forte. Calma aí, cara. Eu estou falando de cruzar a rua, cara. Eu tenho síndrome do pânico. Me ajuda a cruzar a rua aí, cara. Vai cruzar a sua foto. Tá bom. Oi, João. Oi. Hoje eu estou no supermercado, trabalhando com degustação. Eu estou ajudando ela. Ajudando ou atrapalhando? Roda aí. O que eles vão fazer nesse supermercado? Vamos rir, vamos rir no Jocleber Show. Um minutinho da sua atenção. Eu estou aqui fazendo uma demonstração desses molhos exóticos. Você não quer experimentar que tem uma bolachinha? Você, eu vou pegar um. Tá bom, é só um pouquinho, só degustar. Não faz mal para ninguém, não. Esse molho aqui é lá da Indonésia. Nossa. Bom, né? Tem um gostinho meio picante, né? Oi. Pessoal, vou fazer o examo lá. Tá. Demorou muito. Você pode usar, viu? Que isso, cara? Você é doido, meu. Foi. Nossa. Ai. Ai, que porco. Por quê? Gente. Nossa, aqui você não lavou não. Vai lá lavar. Vem, você tá fedendo. Vem, você tá fedendo. Vem, você tá fedendo. Vem, você tá fedendo. Você para de ser doido, moça. Você vai pagar, hein? Calma aí. Vai lá, chamada. Vem, você tá fedendo. Vem, você tá fedendo. Esse aqui também é muito bom. Experimenta esse. Bom, né? Se quiser um... Ó, Priscila. Oi. O pessoal acabou de sair dos exames lá. Tá. Mas lavei, tá bem limpinho aí. Pode usar, viu? E é isso, meu. Deixa eu ver, peraí. É doido. Hum, isso aqui você não lavou direito. Isso aqui tá cheirando ruim. Deixa eu ver, deixa eu ver. Não precisa nem abrir pra você sentir o cheiro. Tá dentro? Nossa senhora. O que que é isso? Ah, esse daqui são os potinhos que eu uso pra colocar os molhos. Tu tá louca? Não, mas pode cheirar, moça. Não tá podendo, não. Por quê? Você tá doida, mulher. Por que você faz isso? Isso aqui é reciclagem. Que meu gerente. Meu amor de Deus. Moça, gentinha, você também não faz só pôr, não, é? Bem bolada, bem bolada. Ah. Fala aí, Jum Kleber. Fala, bando, meu irmãozinho. Ora, Jum Kleber, eu vou te falar. A melhor coisa do mundo é você homenagear quem você ama. I love you. Roda! Vamos rir, vamos rir no Jum Kleber Show. E aí, corintiano, como é que tá? Tudo bem? Como é que tá seu time, tá bom? Tudo bem? Prazer, mano, sou o Wanda. E, mano, eu vou falar pra você, velho. Eu tô felizão, irmão. É mesmo? Tô muito feliz, cara. Eu tô pra casar aí. E a minha namorada, né, que é a noiva agora, a gente noivou, Ela fez uma tatuagem. Posso mostrar a intimidade pra você, irmão? Pode. Todo respeito. Ela fez uma tatuagem, só que é o seguinte, na bunda, ó. Que é isso, Wanda? Não pode pôr essas fitas pra ninguém, não. Não, não, tô falando pra você só pra minha felicidade, tá ligado? Eu também fiz uma. Fez? Fiz. Não, tem que homenagear, né, velho? Ó, posso mostrar pra você aqui, ó. Se liga, ó. Ô, mano, tá de brincadeira, Xaraú. Não, tô mostrando o nome dela, o nome da minha mina. Você sou quem, Xaraú? Com amor, irmão. Você me conhece, Xaraú? Calma, parceiro, eu tô falando de você, irmão. Aqui, ó. Se liga, mano. Tô mostrando a tatuagem dela, ó. O nome dela é Karina, ó. Chega aí, velho. Isso aí, velho. E aí, mano, beleza? Tranquilo. Tranquilão, velho. Tô de boa. Mano, queria te falar uma parada aí. Eu tô muito feliz, mano, sério. Quero compartilhar essa parada contigo. A minha mina, a minha namorada, que eu amo, fez uma homenagem pra mim, mano. Fez uma tatuagem na bunda, velho. Mano, tu é doido, meu. Olha que mina da hora, ó. Você sou a mina? Minha mina. Eu fiz uma também, em homenagem a ela. Eu vou até te mostrar. Vê se tá legal aí, velho, ó. Vê aí. Ô, maluco, você é louco, Xaraú? Tá aí a tatuagem? Vê a tatuagem, velho. Chega aí, irmão, ô. Vem aqui dar uma olhada. Ô, maluco. Oi, João. Que age nela, porque menina, olha a cara de dragão que essa menina tem. Oi, amor. Sei nem se você consegue resolver. Resolve aí. É um teste pra ver se eu contrato ela hoje. Não, né? De dragão. Não, dragão. Mas é um mini dragãozinho, não é? Olha a carinha dela. Dragão bebê. Não, amorzinho, nada. Você tá tirando já com a minha cara, né? Mas a gente deixa bonita, filha. Quem sabe você arruma uma namoradinha depois aqui. Não, a gente já namora. É por isso que eu disse. Sério? Não, você acha que ela consegue um cliente assim? Vem, moça. Deixa eu tentar, moça. Deixa ela tentar fazer. Eu preciso desse emprego. Vem, filha. Nem tudo na vida é elogio. Nem tudo na vida é elogio. Senta aqui. Fica tranquila que dragão não é pra você achar ruim. Não, dragão não é pra você achar ruim. A gente vai tentar melhorar, vem. Juliana, resolve que eu tenho outra cliente pra atender, por favor. Eu vou tentar. Vem, moça. Deixa eu tentar. Oi, moça. Posso falar com você rapidinho? Tudo bem? Eu sou a Monique. Prazer. Qual é o seu nome? Jaqueline. Jaqueline, a gente tá com um teste de maquiagem, coisa rápida. Você não quer entrar pra fazer? É rápido mesmo. É bem rapidinho. Não, é só pra você ver teste de maquiagem nova que a gente tem. Coisa rápida. Você vai até gostar. Acho que você vai gostar. Pode sentar aqui. É coisa rápida, né, Ju? Sim. Ju, olha só o tom de pele dela. Mas, menina, tá bem dragãozinha a cara dela, né? Olha só. Parece esse delineador, Juliana, dá um jeito nisso, por favor. Amiga, eu preciso de grande altura, né, essa bochinha? Minha moça, moça. Deixa eu tentar, pelo menos. É assim que você pega essas clientes? Sim, maquiagem é boa. Tô te fazendo um favor, meu amor. Ela quase faz um milagre. Vem aqui, vem aqui, moça. Nossa, tô fazendo um favor pra esse dragão. Diga aí, Juan. Diga, sindicato. Hoje estou a fim de vender a minha roda e ainda rodar um brindezinho. O quê? Não é isso que tá pensando, não. Segura o tembimento aí. É doido. Vamos rir no Jogléber Show. Diga lá, meu parceiro. Beleza? O pneu, eu vi que você dá uma promoção aí. Ô, rapaz, promoção é show de bola. O que você tá imaginando aí, Diário? Eu queria dois pneus pra falar na minha frente. Ah, então, ó. Vem pra cá. Vou explicar pra você. Isso aqui são da promoção, tá certo? A promoção tá bacana. Na compra de um desses aí, você leva um macaco. É, eu vi a promoção, por isso que eu vi. Meu, é show de bola. Vai passar no cartão, como é que é? Vou pagar no dinheiro. Tá. Você já escolheu? Já, quero mais. Tá, eu vou pegar o seu brinde aí pra você passar, tá bom? Não, é só um minutinho que eu vou pegar o seu brinde aqui. É o macaco, né? É. Rapaz, esse macaco aqui, ó. Esse aqui é show de bola, viu? Se decretou a figura, meu. Mas vê que bichinho bonitinho, cara. Não, cara, pelo amor de Deus. Mas o macaco é o doidinho. Pelo amor de Deus, é o bichão. É o macaco, meu. Fala, João, beleza? Ei, dona Valquilha. Eu abri a oportunidade pra pessoa entrar pra minha família. Mas ninguém tá querendo. Ah, é? Olha que oportunidade boa. Por que que ninguém quer? Roda aí. Você vai aprontar. Isso eu sei. Vamos rir no João Cleber Show. Tá trabalhando? Não. Não. Vou fazer uma proposta rápida pra você, porque eu já tenho experiência e não gosto de ficar enrolando, né? Você não quer dar uns beijos, uns abraços? Como assim? Pra ser quem se atenta pra minha família. Que isso, Val? Você é doida, meu. Então, mas eu sou de beijo. Eu sou de beijo. Sou cara da Radova. Sou cara da Radova. Tudo bem. Dá pra dar uns beijos, uns abraços, né? Você tá ficando louca, Radova. Você não quer não? Jamais. Pô, filha. Não é dessa vez, não. O cara não quer beijar, não quer abraçar. Minha filha tá doida pra dar uns beijos aí, entendeu? Você nem explicou. Ah, não explicou. Agora dançou, bem. Vamos lá. A gente vai ter um cara que vai... Bem, você é linda. Os caras vão... Bem bolada, bem bolada, bem bolada, bem bolada. Olá, como vai? Tudo bem? Tudo bom? Vou sentar um pouquinho aqui, tá fresquinho, né? Fica à vontade. Tá uma sombra gostosa aqui, né? Tá, né? Tá legal. Tá calor, né? Legal. Você é bonitão, hein? Tá certo? É, bem, é. Valeu, obrigado. É uma proposta, na verdade, né? Você não quer dar uns beijos, uns abraços aí, sabe? Chega de ser bem forte. Tu é uma figura sensacional. Muito bom. Você não sabe beijar? Não, eu sei, mas eu não... Eu tô tranquilo. Minha família é tudo liberal, eu também sou. Não, eu tenho idade pra ter minha mãe. É, mas eu não esquento, não. Você não sabe beijar, eu sei. Eu sei, mas eu estou... Não, mas eu tô tranquilo, eu tô brigada mesmo. Ô, filha, não tem jeito. Eu tô falando pra eu te beijar aqui. Não, mas queria ela. Hã? É minha filha. É minha filha. Não, mas você não explicou direito. Não, mas então, mas... Bem bolada, bem bolada. Beijar, beijar. Mas como é que ele quer? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Não, vamos lá. Ó, o capu não quis explicar direito. Não, mas ela quer dizer. Não serve pra ser meu gênero. Não serve, não serve. Já não quis beijar, viu? Não, 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 não. Só que pode. Ai, mãe, o problema da... Oi, policia. Oi, João. Oi, Monique. Manda. Ai, João, que calor. Eu não aguento, sabia? E esse salto meu? Que salto? Salto alto? O que você aprontou? O pior de tudo é que eu tenho que ir longe, João. Será que alguém me ajuda? Será? Qual daí que você vai ver? Vai te ajudar? Oi, gatinha. Tudo bem? Você só vê o que essa doida vai fazer. Essa pegadinha é bem bolada, hein? Vamos rir no João Kleber Show. Mas eu tô te vendo aqui passar. Você não quer me levar pro Paraíso? Opa, eu levo sim. Levo sim. Assim tão fácil. Uma mulher igual você. Felicidade a gente tem que garantir, né? Com certeza. Eu vi você, eu acho que você me garante. Me paraíso muito bem. Mas me diz, cadê teu carro? Onde que tá pra gente ir? Carro? O Paraíso na Paulista é longe, né, meu amor? Não, mas eu não sou motorista de aplicativo, não. Poxa, mas não. Você queria que o Paraíso ia te levar até um lugarzinho ali. Você? Ah, mano. Você não tem carro, não? Não. Tô estando a pé, né? Vai lá, pobre. Ah, ficará zoado. Oi, amor. Posso falar com você? Tudo bem? Prazer, eu sou a Monique. Matheus. Matheus. Você é solteiro, Matheus? Sou. É solteiro? Sim. Você vê que eu também sou? Opa. É difícil o relacionamento hoje em dia, né? Hoje em dia é. Matheus, não leva mal? Deixa eu falar uma coisa, você tá com uma carinha tímida. Você tem uma cara de que, olha, pode me ajudar. Quer me levar para o Paraíso? Opa, com certeza. Quer? Gosto assim, homem que é decidido. Matheus, mas me fala, já que você vai me levar para o Paraíso, cadê seu carro? Que? Carro? Mas por que carro? Paraíso até Paulista, né? Sabe onde quer? Ah, não. Sai fora. É pertinho da Paulista. Você falou o quê? Ah, achei que era pra... Pra quê? Você não tem carro? Não. Ah, tudo serve pra nada mesmo. Oi, João. E aí, João Cleber? Beleza, irmãozinho? Fala, meu querido. E aí, manda, Paulista. O próximo bom é aquele que... Trabalha até de olhos fechados, meu irmão. Roda aí. Como isso? Vocês vão ver o que eles vão aprontar. Vamos rir, vamos rir no João Cleber Show. Doutor, é Renato, tá? Pode sentar, por favor? Obrigado. Tá bom, já vou deixar ele prontinho. Fica tranquilo. Licença. Tem medo de dentista, amigão? Fica lá. Fecha o olho aí, viu? Ai, calma aí. Que barbaridade? O que que é isso, meu? Meu Deus. Poxa, dá uma olhada aqui. Poxa, é de sensação. Poxa, pera. Poxa, pera. Fica deitado aí, rapaz. Deita aí que eu vou te atender. Eu sou doido, tá? Eu sou profissional. Deita aí, rapaz. Eu não faço o que é que tem. Oxa, eu não posso cuidar de você, não. Calma, rapaz. Tá com medo. Gente, com medo. Carlos? Vamos lá, que você fica te esperando. Pode entrar, Carlos. Senta na cadeira, por favor. Tente o olho, porque eu vou acender a luz aqui, tá? Já vou chamar o doutor, só um minuto. Paciente, tá aí? Que isso, Carlos? Você é doido, meu? Tem medo ou não? Não. Abre a boca. Quem? Abre a boca. Abre a boca. Pera aí. Sai fora. Eu tô te atendendo. Abre a boca. Sai fora. Pera aí. Ô, Carlos, senta aí, Carlos. Você tá te atendendo. Ô, Carlos. Tá com medo? Carlos, tem medo da dentista? E aí, João Kleber, beleza? Prazer, meu nome é Douglas. Sou novo aqui no programa, mas já sou experiente a aprontar, hein? É doido. Vamos rir no João Kleber Show. Pá, boa tarde. Boa tarde. Dá de ser assim, cara. Eu tava te olhando de longe ali. Você tem o perfil ideal, bicho. Sabe? Você tem uma cara que deve gostar. Do quê? Você... O perfil que gosta da coisa, sabe? Você não quer ficar suadinho entre quatro paredes, não, bicho. O que é isso, cara? Você é doido, meu. E aí, mano? Não, o suadinho, quatro paredes, o suor descendo e o zóio brilhando. E aí, mano? Não, rapaz, não, rapaz. Não fica assim, não. Olha aqui. Inauguração da academia com sal na piscina, bicho. Não. E aí, cara? Imagina. O suor descendo e o zóio brilhando. Não, e aí? Não, não. Fala de ser assim, hein? Lugar bonito aqui, né? Aqui é de boa. Aqui é de boa? Aqui é de boa. Rapaz do céu, você tem uma cara que você vai gostar, hein? Do quê? Você gosta. Dá pra ver o perfil. Você não quer ficar suadinho entre quatro paredes, não? Não. O que é isso, não? Quatro paredes. Imagina. O suor descendo e o zóio brilhando. Sai fora. Você não quer, não, cara? Rapaz, vem cá. Você vai gostar. Olha aqui, academia, sauna e piscina, bicho. E aí, sangue, não? E aí, João? Fala, meu querido. Beleza, beleza? Manda, Alex. Então, João, aqui no restaurante, quem manda é o cliente. É verdade. Não acredita? Acredito. Então, olha só. Mas com vocês, não. Vocês são tudo doidos. Vamos rir, vamos rir no João Kleber Show. Já te atenderam aí ou não? Não. Não? Vamos do quê hoje? Vamos para o cardápio. Eu vou trazer o cardápio pra vocês, eu já vou te indicar. A gente tá com uma promoçãozinha boa aqui, um prato feito, legal mesmo, cara. Dez reais, bem servido, arroz, feijão, farofa e um bife mal passado, cara. Muito bom. É bom mesmo? Bom pra caramba. Anotei pra você? Quanto que é? Dez reais. Dez. 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 Opa, meu capricho aqui, ó. O que é isso? Vamos rir, vamos rir. O quê? É o bife mal passado. Não, mãe. Dá pra comer. Bem, bem mais passado então, é isso? Não, só um minuto que eu já resolvo pra você. Só um minutinho. Com licença. O grão, hein? Você que vai comer isso aí, ó. Beleza. Mano, melhor que isso aqui, ó. Não, não. Pode levar. Com o apetite aí. Você que vai comer isso aqui, né? Aqui o cliente é que manda. Você que quer bem passado, tá bem passado agora. Come aí. Eu tenho mais o que fazer. Vai. Onde você vai? Eu, bora. E cadê? Então paga. Beleza, você não quer comer, come. Então paga aí, tá tudo certo. Comigo é assim. Eu vou pagar isso aqui. Depois, ó. Não quer pagar aqui, ó. Tá bom? Acerta a coelha, então. É sacanagem aqui, né? O problema é seu, meu irmão? Vai ter que pagar. Tá com uma promoção sensacional aqui hoje. Um prato feito, bem servido, gostoso mesmo. Arroz, feijão, uma farofinha e um bife mal passado. Dez reais. Dez reais. Pode ser? Maravilhoso. Tomou alguma coisa? Um suco, um refrigerante? Suco de laranja. Suco de laranja. Tá bom? Obrigada. Pratinho feito, bem servido pra você. Eu vou trazer pra você a bebida. Ai, sensacional, meu. Desculpa. Não, não, pera aí. Deixa eu resolver pra você, tá bom? Só um minutinho. Com licença. Pera aí, eu tô passando ali pra você. Mas como que eu vou fazer um bife? Não, vai ficar bem passadinho. Bem passadinho, pera aí. Não, pera aí, o outro lado aqui agora. Aqui, ó. Eu quero falar com o gerente. Não, mas por que o gerente? Mas eu não vou comer um bife. Olha aí, ó. Prontinho, ó. Perfeito. Obrigada. Pera aí, como assim? Paga e paga pelo menos. Não vou pagar. Não vai pagar? Oi, João. Fala, Monique. Quer ver uma coisa que dá problema? O quê? É pegar alguma coisa do meu pai. Ixi. Por quê? Roda aí que você vai ver. Seu pai é brabo? Vocês vão ver o que essa doida vai fazer. A menina tô desesperada. Vamos rir no John Kleber Show. A menina tô desesperada do meu pai. Minna, eu não sei se bater aqui, se raspou o para-choque. Vê, eu não sei se é raspado. Ai, eu tô desesperada. O que é isso, Monique? Eu não sei ver. O que você acha que é? Mas abaixa aqui. Tá aqui pegando a minha bunda, menina? Olha aqui pra mim. É arranhado mesmo? Será que passar um paninho? Não. Você vai me sentar aqui também. Amiguinho, ensina as coisas de carro pra sua menina, porque ela não tá sabendo como é que faz. Vai, vixe. Ô, casalzinho, vocês podem me dar uma ajudinha, por favor? Menina, eu tô aqui desesperada. Cadê o carro do meu pai? O velho é chato, sabe? Eu não deixo o café do carro dele nunca. E eu acho que arranharam ali, ó. Sempre pra mim ser arranhado. Sabe quando eu encosto, sei lá, e dá pra limpar? Eu não entendo nada de carro. Você me ajuda aqui, ó? Vê aqui. Vê se tá aqui assim, ó. Caralho, palhaçada, né? Tô mostrando a bunda pro meu namorado. Nossa, você quase me empurra aqui. Que? Tipo... Você acha isso justa? Mas eu tô querendo saber. Tá querendo saber pra você mostrar uma... Você, ó, olha aqui pra mim. Ah, eu vou ver também. Você acha que eu me ajudo aí. Que o óculos não tá bom? Tá enxergando... Tá enxergando muito bem, não? Não consegue ver? Tá, mostrou demais. Ih, show. Tá muito recalcada, viu? Fala, João. Beleza? Ei, dona Valquíria. Tô pedindo ajuda pras pessoas. Com jeitinho, eles tão entendendo tudo errado. Ah, é? Quer saber? Rota aí. Não, não é... Não entendei... Com licença, posso sentar? Sei, vai aprontar. Isso eu sei. Vamos rir no João Cleber Show. Morando bonito você. Eu não tô atrapalhando não, né? Deixa eu falar uma coisa pra você assim. Eu tô com um probleminha assim. Eu acho que você pode resolver pra mim. Posso falar? Tô certo. Sem jeito não é pra falar. Você não quer colocar no meu buraco, não? Que isso, Val? Tu é doida, meu? Hã? É rapidinho. Eu pensei assim, você... Você manja da coisa, entendeu? Não, não. Mas é rapidinho, bem lindo. Por que não? Por que que você acha que não tem jeito? Hã? Não tem jeito, bem lindo. Todo mundo sabe colocar no meu buraco. Você não sabe? Não. Não sabe? Ai, que horror. Eu tô sem o meu óculos. Quebrou meu óculos. Eu preciso colocar essa linha na agulha aqui, ó. No buraco, bem certinho. Você não sabe fazer isso, né? Não, não. Não, não. Você não toca com a sua agulha toda, não, hein, cara? Olá, tudo bem? Bom. Boa tarde. Boa tarde. Que solzinho gostoso, né? Tá lindo isso aqui, ó. É, tá mesmo. E você também é muito bonito, viu? Ah, eu tô incrível. Isso mesmo. Você tá certinho, perfeito. Cara, se alguém coloca no meu buraco rapidinho, você não coloca pra mim, né? Bom, tu é uma figura sensacional, muito bom. Não é verdade? Colocar no buraco é muito senhora. É bom. Eu não gosto de fazer a sua colocar no buraco porque é que, ó. Meu óculos quebrou hoje e eu preciso colocar nessa mesa. Demorou. Deixa eu te ajudar. Consegue? Mas olha, pensando bem, sabe? Pensando bem, você, assim, pensa outra coisa, né? Eu tô meio assim. Vem cá, essa história. É muito legal. Então tá no buraco. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem, meu amor. Volta aqui. Isso é uma gracinha. Ai, João. João, hoje eu me livro daquele fruto proibido. Quer entender? Por quê? Aperta o play. Vocês vão ver o que essa doida vai fazer. Vamos rir no João Kleber Show. Prazer, Luna. Olha, menino, hoje eu acordei daquele jeito. Louquinha pra dar meu fruto proibido. De verdade? De verdade, verdadeira. E aí? Quer entrar em casa rapidinho? Tá sozinha. Não tem ninguém. Sozinha, não tem ninguém. A casa é só sua. Bora lá? Bora. Vamos lá. Então, olha, se delicia, viu? Tá aqui o fruto proibido. Acabei de sair da dieta. Fruto proibido. Tá aqui, ó. E tem muita maçã, amigo. Nossa, tá na maldade, hein? Você não conhece a história, não, do fruto proibido? Não. Vem aqui. Leva as quatro. Olha aqui, olha. Não aguento ver mais maçã, amigo. Vem cá. Ei, vem aqui um minutinho. Vem. Como vai você? Tudo bem? Prazer. Luna. Tudo bem, Gustavo? Nossa, acordei daquele jeito, sabia? É. Tô louquinha pra dar meu fruto proibido. Você quer? Você vai ficar sozinha aí? Claro que eu tô sozinha. Como é que eu vou te convidar pra comer meu fruto proibido? E aí? Eu acho que eu tô sozinha. Quer mesmo? Então vamos entrar? Vem cá comigo. Não, tá aqui meu fruto proibido, gatinho. Eu não aguento mais. Sair da dieta, só maçã. Toma aqui, ó. Mas isso? Fruto proibido? Eu achava você que era o fruto proibido? Ai, que maldoso você, hein? Tô achando que você tá fazendo uma dietinha. Olha aqui essa pancinha. Você tá emitindo. Como assim? Vem cá comer minha maçã. Toma aqui, olha. Diga aí, João. Diga, Sid Clay. João, estou aqui fazendo uma pesquisa, meu amigo, mas quando as pessoas não conseguem responder, a gente faz o quê? O quê? Incentiva. Segura aí o trinete. É muito doido. Vamos rir no João Cleber Show. Qual é o seu nome? João Vitor. João Vitor, é uma pesquisa sobre comportamento humano, tá? São três perguntinhas rapidinhas. Por exemplo, o bebezinho, quando ele não fala, não anda e tal, quando ele tá com fome, ele faz o quê? Ele chora. Ele chora, muito bom. O cachorro, quando vê uma pessoa que é estranha, ele... Late. Isso é lado enorme, meu amigo. Agora é o seguinte, quando a pessoa se assusta, ela... Grita. Sinto em peito, é uma figura, meu. Tá maluco? O quê, Tio? Tá maluco? Você não pediu? Você não pediu? Você não pediu, Tio? Tio, Tio, Tio? Tio, 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 Tio? Tio, 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 Tio? Maninho, por favor, posso falar com você um minutinho? Qual é o seu nome? Caique. Caique, tudo bem, Caique? Só uma pesquisa rapidinha sobre o comportamento das pessoas e tal, entendeu? Por exemplo, o bebezinho, quando ele não fala, não anda, quando ele tá com fome, ele... Chora. Ele chora, muito bom. A pessoa tá andando na rua, o cachorro olhou, ele vai... Late. Late. Muito bom. Isso aí, garoto. A pessoa tá andando assim, quando ela se assusta, ela... Grita. Que isso? É doido. Isso aí. O quê? Calma aí. Não, mas você não pediu? O que? Você não pediu falar tudo? Você não pediu falar tudo? Você não pediu pra gritar, bicho? Fala aí, João Kleber. Beleza, meu irmãozinho? Fala, Wando, meu irmãozinho. O prato especial do dia, todo mundo adora aqui, né? Mas hoje não convenceu. Eu não entendi o porquê. Vê se você entende aí, João. Roda aí. Vamos rir, vamos rir no João Kleber Show. Tudo bem, amigão? Tudo bem. O que é o prato do dia hoje? O prato do dia é frango ao molho. Quanto é? Tá R$10,00 a promoção de hoje. Você quer? Pode trazer? Já vou pagar no suco? Não, R$10,00 já é o frango ao molho, tá bom? Eu vou querer um. Suco é a parte. Então nem vou te mostrar o cardápio, né? Só um minutinho. O frango ao molho é uma delícia, o frango ao molho. Você vai adorar. Só um minuto. Pode deixar, vou caprichar, viu? Capricha lá. Brigadão, viu, senhor? Só um minuto. Pode tirar esse prato, por gentileza? Eu já trago aqui pro senhor o prato na hora. Isso, arruma aqui, ó. O que é isso, meu? Vamos rir, vamos rir. Deixa eu arrumar, então. Coloca aqui. Calma, deixa eu arrumar pro senhor. Fica tranquilo. É molho que o senhor quer, eu coloco. O senhor tá reclamando do molho? Não, o senhor tá reclamando. O que é isso aqui? Não é molho? Não, o senhor não tá reclamando? Calma, peraí, peraí. Deixa eu falar com o senhor. Não, meu filho. Eu quero falar com o molho. Eu não perbolada, perbolada. Calma, o senhor tá nervoso. Só que o senhor tem que pagar. O senhor sentou e pediu. Eu vou comer essa ****. Nem na Bahia eu fomei isso. Não é ****, é frango ou molho. Não, não. É uma delícia. Nem na Bahia. Passa aí no molho, você nunca comeu? Não, não. Nessa **** não fomeu. Não, peraí, não. Come o senhor, que isso? Peraí, senhor. Não precisa jogar. Come um pouquinho aí, ó. Oi, João. Diga. Hoje eu tô daquele jeito, hein? Qual? Louquinha pra matar a minha vontade. De quê? E eu tô aqui pra ajudar. Olha o outro aí. Tem gente que vai ficar braba, hein? Segura aí o trinete. Dois, dois. Cês vão ver que eles vão aprontar. Vamo rir no João Kleber Show. Ai, que sonho. Vem cá, mãe. Vem cá. 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 Nossa, que delícia. Que isso? Sensacional. Sensacional. Vem cá, mano. Era um sonho que eu trouxe pra ela. É um sonho, filho. Tá te dando com a minha cara, né, mano? Hã? Tirando. Você levantou a cerveja, tá bom? Perbolada, perbolada. Perbolada, perbolada. Para achando que ela tá falando com você. Pô, a mina aqui dando mal-more pra mim, mano. Pô, a mina aqui dando mal-more pra mim, mano. Pô, a minha tarefa, sou papai. Pô, a minha tarefa, sou papai. Pô, a minha tarefa aí, meu chefe. E aí, João, firmeza? Fala, meu querido. João, descobri uma coisa pra me acalmar. Isso. Mas vou precisar de ajuda. Roda aí, amigo. Ei, João, porque esse doido vai aprontar. E aí, mano? Vamos rir no Joclaver Show. Tudo bem? Como é você? Prazer, Nilson. Tô aqui, meu. Nem sei como te falar isso pra cá. Mas, meu, tô com um negócio estralando aqui, cara. É, irmão. Não, não. Dá uma apertada pra mim só. Tá tirando, irmão? Não, o que é isso? Só uma apertadinha. Ai, meu. Calma, cara. Vamos rir. Calma. Mas, pô, só uma apertadinha então. Não, não. Está estranhando. Vai acalmar você e vai me acalmar também, cara. Só uma apertadinha. Só uma apertadinha. Peraí, peraí. Tá aqui, cara. Você tá pensando o que é, cara? Vem cá, aplasta o bolo de cá. Aperta aqui comigo, ó. E aí? Tudo bem? Tudo bem. Prazer, Nilson. Como vai você? Bem engraçado. Pô, cidade bacana aqui, né? Gostei daqui. Meu, você não leva mal o que eu vou falar pra você, não. Não. Meu, eu tô com o negócio estralando aqui, cara. Não, não, não. Estralando só. Quer dar uma apertadinha? Não, dá uma apertadinha. Dá uma apertadinha. Vem cá, cara. Vai acalmar eu e vai acalmar você também, cara. Peraí. O que que é isso, cara? Vem cá. Vem cá, vem com... O que é isso, cara? Vem cá, vem cá. O que você tá pensando o que é, cara? Tá aqui, ó. Tá aqui. Faça com bolha, ó. Ó, apertadinha. Vem cá, cara. Muito boa essa história, meu. Vem cá, aperta comigo. Você acalma, cara. Diga aí, João. Diga. Ei. João, hoje é meu dia de fora que eu não vou fazendo nada. Vou botar essa pra trabalhar pra mim. Ah, eu vou ter que trabalhar? Sim. Vou trabalhar, mas vai ser do meu jeito, viu? Vocês vão ver o que esses dois doidos vão aprontar. Vamo rir, vamo rir no Jô Cléber Show. Ai, achei você. Diga aí. Consegui pra isso aqui, ó. Deixa eu ver. Só isso também, né? Eu vou que eu consegui, amor. Ah, pela caridade, né, meu? Ah, você quer que eu consiga... Deixa eu ver, deixa eu ver como é que tá aí. Ah, pela caridade, tudo surra, tudo melada. Amor, mas você quer o quê? Ah, dá um jeito. Tem que trabalhar direito. Ah, sensacional, meu, sensacional. Espinho ali. Eu vou limpar, mas é claro que eu vou arrumar. Eu tô trabalhando. Eu tô trabalhando pra lá. Não precisa ficar blusa aí pra me limpar, né? Que houve, gente? Que houve? Ah, moça, eu vou limpar. Que conversa é essa? Pera aí, moça. Ai, Jesus, que preguiça da molesta, meu amigo. Hoje eu não faço é nada. Nadinha. Ai, Jesus, amado! Canseira, sabe? Hoje eu não vou fazer nada. É meu dia de forga hoje. Dia de forga. Ah, doida! As latinhas aí, ó. Que você fica aí, ó. O saco, olha só. Na folga. Você passou o dia todinho só pra isso. Oh, você não me errei, não, hein? Que eu fui buscar isso aqui, ó. Um dia que eu trabalhei atrás disso aqui. A latinha toda melada, tudo suja. Aí eu vou ter que limpar. Dá um jeito, meu filho. Dá um jeito de sair. Fazer um serviço bem feio. Só tem maluco nesse programa, viu? Pra fazer é bem feio. Tem que ser bem feio. Ó. O que que é, moço? Vermolado, verbolado. Dá licença aqui. Dá licença. Faça bem feio do serviço. Tem que fazer bem feio do serviço. Nossa, moço. Tô limpando as latinhas. Ô, moço. Ajuda eu aqui, por favor. Fala aí, João Kleber. Beleza, meu irmãozinho? Fala vando, meu irmãozinho. Um restaurante, eu entendo. O difícil é lidar com clientes, sabe? Esses clientes que têm cheio de frescurinha. Ah, roda aí que você vai entender. Cês ouviu que esse doido do mundo vai aprontar? Vamos rir no João Kleber Show. Opa, dá licença, amigão. Antes de você começar a comer, tem meu ataque. Que é isso, vando? Ficou o band-aid do meu curativo aqui. Mas cê é louco? Como é que cê faz uma coisa dessas de nojo, cara? Não, que isso, velho? Não, calma, irmão. Que isso, não chapa. Como é que você trabalha desse jeito, rapaz? Não, mas caiu sem querer. Foi sem querer que... Não, não vou. Não, não vou. Calma, fica calmo, calma. Calma, irmão. Calma, irmão. Olha isso aí, rapaz. O que foi? Pelo amor de Deus, olha isso. Não vai trabalhar com essa mulher. Vai no médico, porra. Já fui, eu tomei vacina. Amigão, dá licença um pouquinho. Eu acho que eu perdi um negócio aqui. Deixa eu ver. Tá aqui, ó. Que isso? Tô machucado aqui. Eu perdi o meu band-aid. Você é porco, mano? Não, não sou porco. Que isso? Por que é porco, velho? Você tá metendo o louco? Não começa a porco. Não, mas tá limpinho. Mas que isso? Não é nada. Não quero, porra. Que isso, para. Oi, João. Fala, Monique. Olha, pra eu trazer um homem aqui no meu quarto, ele fica muito necessitado. Quer ver? Ah, eu sei. Você vai encontrar é confusão. Vamos rir no João Kleber Show. Rapidinho. Prazer, eu sou a Monique. Este vídeo eu tava me olhando, né? Carinha de safada. Será que você não topa ir no meu quarto dar uma martelada lá? Eu? Tá vendo alguma coisa de aliança aqui? Não. Dá uma martelada lá no meu quarto. Você não quer comigo? Não. É que eu tô sozinha. Me ajuda. Entra aqui, ó. Ai, tem esses quadrinhos. Deixa eu te mostrar aqui onde eu quero. Ó, o martelo pra você. Olha essa maluca da Monique. Tem um preguinho aqui pra você martelar a parede pra mim. Exatamente. Colocar a panela pra fazer outros negócios. Que negócio? Perguntei se você não podia dar uma martelada pra mim. Já tô tirando isso. Colocar a panela pra dar umas marteladas. Eu não tô entendendo tua cabecinha, não. Tô pensando o que, rapaz? Martelo? Mas que cabeça. Mas é uma cabeça de homem, né? Ó, ó. Então pode se retirar da minha casa. Pode. Não presta nem pra bater o prego aqui. Oiê. Tudo bem? Deixa eu falar com você rapidinho. Prazer. Eu sou a Monique. E você? Ai, que homem cheiroso, Victor. Victor, você não topa entrar pra dar uma martelada? Só pra você só? Ó, uma martelada lá no meu quarto, Victor. Porque eu tô sozinha. Você já me ajuda. O que você acha? Vamos. Gostam assim, de homem de atitude, viu? Decidido. Ai, que bom que você vai me ajudar, viu? Ó, deixa eu ver esses quadrinhos aqui. Pega esse martelo aqui, ó. O que é isso, Monique? Isso, foi martelo na parede. Pega esse... Ai, não gosta essas coisas de casa, Tó. Ah, eu arrumo outro homem. Martela aqui na parede pra mim, que eu até te mostro. Hã? Arrumou outro homem. Arrumou outro homem. Você não pode fazer isso pra me ajudar? Não. Cadê o cavaleirismo, meu amor? Pedi pra me dar uma martelada. Você não pode fazer isso? Eu posso arrumou outro homem. Não posso fazer nada. Nossa, mas tá difícil achar um homem cavaleiro, viu? Então vai embora. Fala, João Kleber. Beleza aí, meu irmãozinho? Grande, Ivan. E aí, meu querido? Olha, João Kleber, como é difícil quando você fala a verdade pras pessoas. Eu nunca quero entender. É difícil. Roda aí. Vamos rir no João Kleber Show. Fala, Bruno. Já falei pra você, Bruno. Não quero saber, não. Não, mano. Não. Não quero saber. Não foi eu. Por que você veio me acusar, parceiro? Não fiz nada. Não veio me acusar, não. Não. O que, velho? Demorou. Demorou. Não tenho medo de você, não, irmão. Não tenho medo de você. Você pode me ameaçar. Falar o que você quiser, meu irmão. Tô nem aí pra você, rapaz. O que você tá falando? O quê? O quê, mano? Não. Corno. É isso mesmo? Pra você aqui, velho. É. Corno. Corno. Pera aí. Ele vai falar com você. Se tem corno, tá aqui do meu lado. Pode falar com esse cornão aqui, você vai falar agora. O que é isso, Bruno? Tu é doido, meu. Fala com ele aí. Pera aí. Por que eu? Não, não sou louco. Não. Nem você me conhece. Pera aí. O corno tá aqui, ó. Você que é corno. Tô falando com você, velho. Pera aí. O corno é você. O que é esses malucos? Tô abrotando. O corno é você. Você que é corno. O que você tá falando, hã? Não, não sei não, velho. Não é comigo, não. Entendeu? Não, não quero saber. Entendeu? Foi você que me deu mancada. Não dei mancada nenhuma, não. Você deu mancada comigo. Você. Você deu mancada. Tá pensando o quê, rapaz? Não tô de brincadeira, não. Certo? Você não abusa comigo. Não vem me tirar, não, maluco. Certo? Não tira uma comigo, não. O quê? Quem? Corno. Só um minuto. Pra você, irmão. Que isso, meu? Só tem maluco nesse programa. Pera aí. Tá aqui. Não, você vai falar com o corno agora. Pra falar com você. Corno? Eu não sou corno. Você tá aqui. Tá reclamando aqui. Você não é corno, velho? Fala com... Pera aí, irmão. Fala, João. Beleza? Ei, dona Valkyria. Olha, aqui no nosso restaurante, a gente sempre tá um passo à frente da nossa concorrência. Ah, é? Entendeu, não? Roda aí que você vai ver. Roda aí. Eu não entendi. Quer mais alguma coisa? Sei, vai aprontar. Isso eu sei. Vamos rir no João Kleber Show. Batata? Batata? Pode ser. Bem generosa. Eu vou mandar fazer pra vocês, tá bom? É... Quer acompanhamento? Não, não, não. Não? Eu vou dar uma sugestão, que a gente tem um molho excelente, que é o molho tácra. Que pra batata... Que excelente, se você quiser. É a parte... Não precisa nem pagar. É... Eu não conheço. Você conhece? Não, não conheço. Ah, molho tácra é uma... É ótimo. Todo mundo gosta, na verdade. Você quer... É... 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 Por enquanto só isso, tá? Só. Tá bom então, dá licença. Com licença, meu amigo, ó. Com licença, meu amigo, ó. Tá só batatinha, fritinha. Obrigado. De nada. Tô com fritinha. E aqui tá o nosso molho tácra. Eu vou explicar pro senhor. Isso aqui tá in natura. Acabou de fazer, tá vendo? Vou colocar um pouquinho aqui. Sortei maluco nesse programa, viu? Ó, aqui é bem... Se tivesse uma batata, você me trazer uma dentadura? Não, uma dentadura com a batata junto. Você falou que eu queria experimentar o molho de vocês. Então, você falou que queria. Eu trouxe. Aqui ó, tá cheio de tácra, porque... Essa dentadura da minha avó não tinha. Eu quero falar com o dono daqui, porque isso não tá certo. Deixa... Como é o seu nome? Denilson. Denilson, deixa eu te falar. Esse molho tácra eu não consigo tirar. Aí o moço que começou a raspar, ficou todo cedocinho aqui. Você pode comer a vontade. Eu não vi esse molho de tácra, realmente. Eu falei que não doizia. É só comer, lambe a dentadura que já tá ali na dentadura, entendeu? Não dá pra você se dar um novo cedocinho. Mas, pô, eu só lambe a dentadura, mano. Nossa, cacanagem, nunca mais o meu. Aqui não indico vocês trazem aqui. Porque se não é certo vocês fazerem. Mas o senhor tá estressado por quê? Brigou? Brigou com alguém? Vamos jogar no molho? Me traz no molho pra me trocar. Exato, era o meu... Tá, será que dá no denso? Muito bom! Que eu também tenho, ó. Olha aqui no meu deitado. Ai, bem bolada, bem bolada. Eu tenho um... Volto aqui, moço. Oi, Monique! Manda! Olha, tem coisas que a gente tenta, mas é difícil acostumar, não é? Roda aí que você vai entender. Vocês vão ver o que essa doida vai fazer. Essa pegadinha é bem bolada, hein? Vamos rir, vamos rir no João Kleber Show! Acabei de enterrar, acredita ela? Enterrar o quê? Eu tô assim... Tô muito chateada com essa situação. É algo pra mim. Chateada com o quê? Acabei de enterrar ela, moça, acredita? Ela o quê, moça? Olha só, encerrei essa calcinha. Você tá louca? Abaixa isso pra que a gente não... Eu não uso calcinha assim porque tem calcinha assim. Barraqueira? Oh, barraqueira! Casal, posso falar com vocês rapidinho? Desculpa. Ai, menina, eu tô aqui, ó, desesperada. Acabei de enterrar, acredita? Como assim? Acabei de enterrar ela. Uma situação, né? Tô acostumada com isso, hein? Acabei de enterrar. Acabei de enterrar o quê? Acabei de enterrar a minha calcinha, olha só. Que isso, Monique? Eu tô acostumada... Desenterra essa calcinha pra mim? Sensacional. Ô, moça, você tá louca? Eu não tô acostumada a usar pro dental, moça. Você dá uma ajudinha aqui? Que isso? Gostou? Gostou, hein? Gostou pra nós. Ô, casal. Quanto mais sensinhas de falar com vocês? Menina, ai, desculpa, sei que eu tô... Tô aqui até emocionada com a situação. Acredito, acabei de enterrar ela. Enterrar quem? Ai, eu tô numa situação assim que... Desculpa desabafar com vocês. É que é uma situação muito delicada, sabe? E aí, eu vi vocês, eu acho que eu me senti em casa pra me desabafar. Acabei de enterrar ela. Quem? Quem? Olha isso. Eu não uso calcinha frutental, tá enterrada aqui, ó. Que Deus, né? Você tira pra mim, por favor? Ô, moça, mas nem é pra ajudar, minha filha. Fala aí, João Kleber. Beleza, meu irmãozinho? Ora, João Kleber, estamos aqui em Budas Artes pra fazer bastante arte. E eu vou te falar, para ajudar um amigo, nada como encontrar uma pessoa que passou pelo mesmo problema. Fica tranquilo, meu amigo. Gente experiente aqui é o que não falta, viu? Vai dar tudo certo, tá? Roda aí! Vocês ouviram o que eles vão aprontar? Vamos rir, vamos rir no João Kleber Show. Não, é a vida, cara. A gente tem que superar as coisas da vida, entendeu? Vou ficar bom. Aí, ó. Entendeu? Olha a cara do maluco. Cara de chifrudo, cornão manso. E tá de boa, entendeu? Como é que é? Não tô falando aqui... O que que você fez pra melhorar a cornice? O que que você fez pra melhorar a cornice? Pô, tá tirando, rapaz. Não, não tô tirando. Tô falando aqui que ele foi corno. Eu fui corno. Você tá louco? Você tem cara de corno. Você superou isso ou não? Me ajuda a superar a cornice. Ajuda ele a superar. Vocês dois pica daqui. Eu tô louco, cara. Calma aí, velho. Além de corno, bravo ainda. Você tá louco? Não. Tá bom, valeu. Mas como que foi pra você superar a cornice? Cornice? Mas acontece. Uma hora vai acontecer na vida de todo mundo, cara. Entendeu? Você não pode ficar triste assim, não. Você tem que erguer a cabeça, ó. Ergue a cabeça e vai pra cima. Eu não sei o que eu faço. Olha esse maluco do lado aí. Hã? Olha a cara dele de chifrudão. Eu acho que ele superou. Olha o que que esses dois malucos estão aprontando, meu. Tipo, superou assim. Que meu amigo, ele... Deixa eu te falar. Meu amigo, ele foi corno, né? Foi corno. E você tem cara de chifrudácio. Experiente. O que que você fez pra melhorar, assim, na sua vida? Fica... Tem intimidade com vocês? Eu só tô falando que a sua cara de chifrudo é... Tipo, como você superou isso? Foi chifrudo, irmão. Foi ele que falou. Não, foi ele. Ele que falou. Quem falou foi ele. O que que você melhorou pra ser corno? Ele que falou foi corno. Não foi ele. Além de corno, é bravo. Não, não, não. Meu Deus. Já deu corno. Diga aí, João. Diga, Sid Clay. Trabalhando aqui no restaurante, meu amigo, mas tem que ter foco. Mas tem dia que aparece cada cliente aqui, meu amigo. Segura aí o tirinete. Vamos rir no João Cleber Show. E aí, meu patrão, como é que tá a cerveja? Tudo o quê? Tudo o quê? Vai mais uma? Vai mais uma. Tá geladinho, rapazinho. Só que tem a cerveja gelada, é só aqui? Pode crer. Pode crer. Deixa a menina passar aí, meu Deus do céu. Pode crer. Vixe, 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 vixe. O que que houve? Você vai acordar assim mesmo? Calma aí. Tô tomando cerveja aqui sossegado, mano. Olha só o que aconteceu. Não é sempre que aparece aqui a rolinha gostosa assim, cara. Não, não. Desculpa aqui, ó. Tenha calma, vixe. Tenha calma aí, vixe. Bem bolada, bem bolada, bem bolada. Meu Deus do céu. Oi, João. Fala, Paloma. João, você não pode nem tá falando no telefone no ponto de ônibus. Que você arruma cada problema. Então roda aí que você vai entender. Você é doida mesmo, né? Olha o que essa doida da Paloma vai aprontar. Não, só pelo estilo assim. Vamos rir, vamos rir no João Cleber Show. É. Não, o estilo que tá vestido assim, ó. Nossa, até o cheiro. Você tá louca? Que isso, Paloma? Tu é doida mesmo? No telefone, ó. Não, é uma doida aqui que tá falando aqui. Não. Certeza que é da zona. Oi? Você tá indo pra zona? Não, tô falando com a minha amiga aqui, Zona Norte, que mora lá. Zona Norte. Não, não tô nem falando com você. É uma doida aqui que eu tô de ônibus aqui, ó. Não, se ficou com raiva, deve tá indo mesmo. Conheço de longe. Não, só o jeito de passar a gente já vê que é da zona. Tá indo pra zona. Oxe, quem tá indo pra zona? Você tá louca? Que isso, Paloma? Eu tô falando no telefone aqui, ó. Então, amiga, você fala mais baixo, né? Peraí, que tem uma doida aqui falando comigo aqui. Eu sou a doida, você fica gritando no telefone. Não, eu não tô gritando no telefone. Eu tô falando do telefone, amiga, pra você falar. Porque você tá falando muito. Não, eu tô falando aqui que é o estilo que vai pra zona mesmo, entendeu? Com certeza, o seu estilo é o estilo de quem vai pra zona, né? Peraí, amiga, que tem uma doida aqui. Oi, João. Fala, Paloma. Sabe por que o homem é difícil? Porque ele nunca entende o que uma mulher quer dizer. Como não? Vou te provar mais uma vez, roda aí. Ah, quero ver. Olha o que ela vai aprontar. Moça, 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 moça. Tudo bem? Tudo bem. Desculpa te atrapalhar. Tem uma coisa me incomodando e eu queria uma ajuda sua. Depende. É. Nossa, eu saí de casa com fio dental e tá me incomodando, sabe? Será que você podia me ajudar a tirar? Me ajuda, então. Me ajuda. Me incomodando. Meu, mas eu tenho que ir em algum lugar escondido. Se eu mostrar pra você, você tira? Aqui na praça aqui. Se eu mostrar pra você, você tira? Ah, eu tiro tudo. Até na boca que você quiser. Ah, então tá bom, então. Aqui, ó. Ó. Tira aqui pra mim, ó. Tá me incomodando? Pera de brincadeira comigo, não tá? Vai aqui. Tira aqui, ó. Ah, vai. Me ajuda aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Essa carninha no meu dente, aqui, ó. Dá uma licencinha pra sentar aqui? Opa, toda. Tá sentada. Tudo bem? Tudo bem. Ai, deixa eu te falar uma coisinha hoje. Que isso falou? Você é doida, meu. Sabe quando você sai de casa com uma coisa te incomodando? Sei, com certeza. Com uma coisa incomodando. E aí é o que que tá te incomodando? O dental. Calma. Você podia me ajudar. Te ajudar? Atirar ele. Atirar ele? É. Sabe quando tá incomodando assim, muito ruim, né? Sei. Sensação. Entendi. Ajuda. Me ajuda? Ajuda. Por que não? Você não ligar aqui mesmo? Aqui na praça? Aham. Pode ser. Pode ser? Tanto faz. Como você chama? O Itamar. Itamar. Que isso, Paulo? Que bonito seu sorriso. Obrigado. Ó, eu mostro, você puxa então? Demorou. Pode ser? Pode ser. Gostou da ideia? Pode. Estourei hoje. Vamos lá. Ó. Aqui ó. Aqui na minha boca ó. Ajuda aqui, vai. Aqui ó. Me ajuda aqui ó. Você tá metendo louco em mim? Não, tô metendo louco não. Me ajuda aqui, vai. Poxa, primeiro você vem falar do fio dental. Isso aqui que se chama o quê? Rapaz, velho. Isso aqui que se chama o quê? Poxa, pega esse fio dental aí, velho. Vou falar pra você, viu? Nossa, que ignorância. Me ajuda aqui ó. Você nunca teve uma carninha no dente não, credo? Tava todo delicado, agora tá grosso? Credo. Fala aí! Como é que tá, João Kleber? Beleza, irmão? Beleza, irmão? Olha, João Kleber, eu vou te falar. O importante é o que tem dentro. Não importa a embalagem. Pera aí. Roda pra gente rir. Vamos rir, vamos rir no João Kleber Show. E aí, quebrada, beleza? Suave, quanto é que tem o brigadeiro aí, mano? Dois reais. Dois reais? Chega aí, mano. Vou pegar aqui. Cheira aqui, você tá baratão. Deixa eu ver. Vou nem contar, já tem um real aqui, tá de boa. Dá uma hora, o brigadeiro caseirinho, mano. Segura aí que eu vou pegar a colherzinha. Aí ó. Mano, mas... É nóis. Valeu, hein, quebrada. Não, não. Pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí. Esse pote aqui, meu brother. Isso aqui é pote de cocô, irmão? Que é isso, mano? Não, não. Não é de cocô que fala. É pote de fezes. Ah, meu brother, você tá me tirando, mano. Você tá louco de chocolate aqui? Você tá louco? Não, mas deixa eu explicar. Isso aqui é lavado. Foi usado, mas é pra enciclar. E lavado? Não, você tá me tirando? Não, é lavado, velho. Não é bosta não, meu. Tô falando com amor, irmão. Pera aí, velho. Pera aí, mano. Calma aí, velho. Tô falando o quê, rapaz? Vou comprar um brigadeiro no pote aí? Quanto que é? Dois reais. Eu só vou comprar um. Ô, valeu. Trocado é melhor pra mim. Sim, né? Pega aí, ó. Aí, ó. Moça, mas é esse pote aqui? Não. Como que você ia vender brigadeiro nesse pote? Que que tem um pote? Quando tu é doido, meu. Não, é de cocô isso aqui. Não, não é. Não, na verdade, o que tem dentro é chocolate. É brigadeiro. Não, mas eu já lavei. É reciclável. Bem bolada, bem bolada. Mas o que tá dentro é chocolate, moça. Eu quero meu dinheiro de bota. Não, não vou dar dinheiro nenhum, não. Mas você não me vendeu. Ah, moça, grita aí. Eu não vou embora. E aí, João? Fala, Alex. Beleza, beleza? Beleza, meu querido. João, hoje eu tô com uma promoção aqui. Qual é? Sabe o que a galera vai ganhar? O quê? Confusão. Dá uma olhada aí. Isso eu sei. Vamos rir, vamos rir no João Kleber Show. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Como é que vai? Meu nome é Alex. Tudo bom? Já conhece a loja? Não. Não? Bom, primeiramente, sejam muito bem-vindos, tá? Só falar de uma promoção que a gente tá aqui hoje. Temos um manequim aqui. Porque se vocês tirarem as peças de roubo que estão no manequim em menos de um minuto, cada um ganha um conjuntinho. O que quiser. Já pega, já leva embora. Estão interessados? Então, por favor, chega mais perto aqui. Manequim, por favor. Olha o que essa doida tá fazendo. É ele que tem que tirar, hein? Vai lá. Você tem um minuto. Você tá brincando com a minha cara, né? Não. Aproveita. Ó, tá correndo tempo, hein? Vai. Pode tirar. É ele, é. É ele, é. 15 segundos. Não, moça. É um manequim. É um manequim. Olha, ele gostou. Tira aí, tira aí. Vai, Matheus. Vai, Matheus. Vocês não querem aproveitar pra você? Fala aí, João Kleber. Fala aí, beleza, meu irmãozinho? Olha aí, João Kleber. O verão está chegando e eu quero saber qual é a nova tendência. Tá muito calor. Roda aí. Vamos rir, vamos rindo, João Kleber. Tudo bem? Desculpa incomodar aí a atividade de vocês, tá bom? Tô fazendo uma pesquisa. Posso fazer com vocês rapidinho? Pode. Depende, né, da pesquisa. Não, sobre o verão. Essas coisas de calor, verão. Como que é seu nome? Hélio. Hélio. Deixa eu notar aqui, Hélio. O seu? Eliene. Eliene. Ó, Hélio e Eliene. Vocês são casados, namorados, o que que é? Ah, nós moramos juntos há sete anos. Então, é o seguinte, eu queria falar com vocês. Vocês preferem praia ou piscina? Piscina. Piscina? Piscina. Usam um bronzeador? É bom, né? Ah, lógico. Vocês preferem com marquinha ou sem marquinha? Um bronzeamento, assim? Eu prefiro com marquinha. Com marquinha? Que isso? Dá uma conferida ao vivo. Com marquinha ou sem marquinha? Sensacional. É o natural ou artificial? Não, é só... É com marquinha? É com marquinha? É. Que isso? Que isso? Pela... Nossa, que isso, moça. Nossa, calma, ô, irmão. Você gosta com marquinha ou sem marquinha, irmão? É com marquinha ou sem? Ô, amigão. Opa, dá licença aí, casal. Tudo bem? Boa tarde, prazer. Eu sou o Vando. Como vai? Tudo bem? Ô, tu? Gustavo? Você? Luciene. Eu tô fazendo uma pesquisa aqui. Eu queria saber se vocês gostariam de participar. É sobre o verão. E tá chegando no verão, né? Vocês preferem piscina ou praia? Praia. Você usa muito bronzeador? Sim. Usa? Protetor solar, claro, também, né? Quando vocês vão na praia. Aquele lance de ficar bronzeado. Vocês preferem com marquinha ou sem marquinha? Tipo, fica bem bronzeado ou não? Não gosto muito. Só um minutinho, eu vou perguntar. Meninas, vem cá um pouquinho, por favor. Que isso, meu? Vamos rir, vamos rir. Dá uma olhadinha aí, ó. Pode olhar bem. Com marquinha ou sem marquinha? Tá bem bolada. Não, deixa ele olhar pra ver o que ele prefere. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Deve... Ah? Pô, que isso? Peraí, mostra, mostra, deixa ele... Tu pergunta uma coisa aí, traz pra mim. É... Vê aí, o que você achou? Gostou? Você gosta com o Marta, então? Marquinha, adora. Nossa, meu, que isso? Vai machucar o rapaz. Oi, João. Fala, Bianca. João, quando eu gosto de uma coisa, eu enxergo de longe. Que isso, menina? Roda aí pra você entender. Vocês ouviram o que eles vão aprontar? Vamos rir, vamos rir no Jô Cleber Show. Deve ter uma salsicha grande. Quero pra mim. Você tá falando com meu namorado? Não. Tô falando do cachorro-quente aqui. A salsicha do cachorro-quente. O que você tá pensando? Salsicha, quer um pedacinho? Meu cachorro-quente. Calma. Ai, papai! O que é isso, meu? Ai, que delícia! Nossa! Que delícia! Que delícia! Deve ter uma salsicha enorme. Salsicha gostosa. Ai, vem que eu quero morder. Quero morder mesmo. Sensacional! Nossa, eu tô falando do cachorro-quente. Ah, se liga. Tá achando que eu tô falando do quê? Vai pra lá. Você quer? Se liga com você. E aí, João? Fala, JP, meu querido! João, hoje eu tô aqui em Buu distribuindo oportunidades. Ah, é? Mas acho que o pessoal aqui não tá muito afim. Por quê? Isso vai dar confusão. Se liga aí. Viu que esse maluco vai aprontar. Vamos rir! Vamos rir! João Clebechon desse domingo! Tranquilo, cara. E aí, de boa? Aqui na praça. É bom aqui em Buu, né, cara? Legal, né? Sabe o que vai ficar melhor ainda aqui em Buu, cara? Você dá uma olhada no meu pacote? Que é isso, meu? É doido! Não, olhada no meu pacote, cara. Pode olhar à vontade, cara. Pode olhar à vontade. Meu pacote! Ô, meu pacote! Ô, meu pacote! É largo! É largo o meu pacote! Não, calma aí! Eu tô falando pacote de internet. Eu tô vivendo. Calma aí, pô! O pacote já tá caindo, ilimitado. Manda larga! Bem bolada, bem bolada! Beleza, cara? Tudo bem? Tudo tranquilo? Vi você andando aqui, cara. Eu acho que você vai gostar do que eu tenho pra te oferecer, cara. Sério, velho? Você vai gostar. Vem cá. Você tá fim de dar uma olhada no meu pacote? Você tá maluco, rapaz? Que isso? Não, meu pacote é louco, rapaz? Pode olhar à vontade, cara. Sensacional, sensacional. É maluco! Ô, pacote é largo! Que isso? Calma aí, calma aí, calma aí! Calma aí, calma aí! É pacote de internet, cara. Combo JK! É ilimitado! Banda larga! Oi, João! Fala, Priscila! João, eu nunca pensei que um guardanapo pudesse dar tanta confusão, viu? Roda aí! Você não viu que essa doida vai afrontar? Boa tarde! Vamos rir, vamos rir no Joe Kleber Show! Uma paradinha no cardápio. Vamos lá. Doce firra? É, doce firra é um suco de maravilhosa. Esfirra? Carne? Tá. Só um minutinho, já vem, tá? Licença. Tá aqui. Ah, é! É que tem algumas mesas que tá faltando um guardanapo mesmo. Faz o seguinte, ó. Limpa aqui na barra da minha saia. Ah, Priscila! Você pode limpar só logo? Calma, mulher! Ei! Eu tô sendo gentil oferecendo a barra da minha saia. Calma! Calma! Não, tem que pagar! Tem que pagar! A c****a loteira! Prontinho. Dá licença. Serviço, tá? Vamos pegar um guardanapo? Guardanapo. Eu tô em falta com guardanapo. Mas é só pra limpar a mão? É. Pode usar a barra da minha saia? Pode. Você limpa a mão aqui assim, ó. Não, é porque... Vai daqui. Vai daqui. Você não veio armar barraco aqui, não. Barraco, não. É muito... Mas, moça, eu só tô oferecendo a saia pra ele limpar a minha mão. Não, mas é guardanapo, não é só saia. Carganapo. Mas é minha saia. Prepar de gritar, doida. Não, vai pagar. Tem que pagar, gente. Eu não vou pagar nada. Gente. Oi, João. E aí, minha querida, Amanda? João, se tem uma coisa que eu não suporto é mulher ciumenta. Elas tiram coisas da onde não existe. Quer ver por quê? Roda aí. Eu não ouviu que essa doida vai afrontar. Vamos rir, vamos rir no João Kleber Show. Nossa. Casa, comida e roupa lavada. Muito bom, meu. Vamos rir, vamos rir. O que é isso? Meu marido. Eu preciso de uma empregada que lave, passe e cuida em casa, comida e roupa lavada. Não, moço. Eu não vou nem falar no California, louca. Nossa. É casa, comida e roupa lavada. O que você tá falando sobre a namorada? Você tá louca? Olha o que essa doida tá fazendo, meu. Acho que ela tá naqueles dias, né? Ah, eu sei como é a sua mulher. Eu tô vendo que eu tô do lado. Eu sei como é. Isso, isso, aham. Que arrume a casa, isso. Eu preciso de uma empregada. Que arrume a casa. Que louca. E aí, João Kleber? Como é que tá, meu irmão? Fala a coisa do meu irmão. E aí. Olha, João Kleber, eu vou te falar uma coisa. A melhor coisa que tem na vida é você bater. Roda aí que você vai entender. Entenda o meu que o Wando vai aprontar. Vamos rir, vamos rir no João Kleber Show. E aí, irmão? Como é que tá? Belezinha? Legal essas tatuagens aí, velho. Desculpa aí. Da hora mesmo. Tô feliz, cara. Tô muito feliz. Tô muito, muito, muito feliz. Eu acabei de bater uma. Que isso, Wando? Não, tô aliviado. Sai fora, malucão, ó. Como? Sai fora? Você tá entendendo? Calma. Eu bati a meta no meu trabalho, irmão. Eu consegui pagar minhas contas. Não tô metendo louco nenhum. Tô falando que eu bati a meta. Calma. Bem bolada, bem bolada. Calma, meu. Calma. E aí, irmão? Beleza? Beleza? Tranquilo. Esfriou, hein? Bastante. Mas tô felizão hoje, viu, cara? Tá mesmo? Tô feliz. Meu, eu acabei de bater uma. Wando, tu é doido, meu. O que foi essa daí? Não, tô falando que eu tô... Quem? Quer falar, beleza. Agora colocar a mão em mim? Tá louco? Calma, irmão. Tô falando que eu tô aliviado, que eu bati uma. Aliviado bater uma o quê? Eu bati uma. Tá tirando uma com a minha cara? Não, claro que não. Não tô tirando nada. Calma, irmão. Tô falando... Bater uma, eu vou bater uma na tua cara já já. O quê? Não precisa de violência. Eu bati a meta ali no meu trabalho. Eu bati a meta, irmão. Calma. Não, eu vou sair andando. Você quer que eu saia como? Vou sair andando. João Kleber, beleza? Beleza, meu querido. O pessoal não sabe apreciar um cardápio diferenciado. Vou provar pra você. Roda aí. Vamos rir, vamos rir no João Kleber Show. Hoje temos linguada por cinco reais. É só pra zovar mesmo, sabe? Todo mundo tá pedindo. Tá bom. Pera aí. Suco do senhor e um linguadão. O que é isso? É. Sensacional, sensacional. É língua. Linguado. Todo dia é uma língua. Onde foi língua de cabra, hoje é língua de beijo. Pera aí. Eu pedi linguado. Isso aqui é língua. Isso ainda tá cru. Você tá louco? Isso é uma delícia, rapaz. Você tá pensando o que? Que sou palhaço? Não, você não é palhaço não. A cozinheira fez. Você vai deixar esse desfeito? Não. O que? Você vai fazer esse desfeito? Vem cá comer. Você já provou? Prova? Não. Só rela a língua. Só rela a língua. Bebolada, bebolada, bebolada. Ô, só rela a língua. Oi, João. Oi, Juliana. Manda. Será que a renda do brasileiro é a mesma que eu tô pensando? O quê? Não entendeu? Não. Não entendi nada, mas eu sei que você vai afrontar. Vamos rir, vamos rir no João Kleber Show. A renda de vocês é a renda mais ou menos do povo brasileiro? Isso. É? Mais ou menos na média? Eu também trabalho, mas eu trabalho com renda, com essas calcinhas aqui. Ai, bebolada. Vamos rir. Meu marido aqui. Não, o quê? Dá uma renda extra. Não é feita, saio. Uma renda extra, moça. Não, não. De que renda extra? Eu posso passar o contato pra você vender? Sensacional. Bem bolada, bem bolada. Oi, casal. Tudo bem? Tudo bom? Bem? Gente, eu queria saber se vocês trabalham, se vocês têm renda, tipo renda... É? É média do povo brasileiro a renda? É? Eu também tenho que trabalhar com renda. Essa renda aqui, ó. Vamos rir. Vamos rir. Pelo amor de Deus, moça. Para com isso. Que horror. Seria uma renda extra. Pelo amor de Deus, sei lá. Para, não. Que horror, não. Quer trabalhar? É um dinheirinho. Oi, João. Para, Priscila. Como diz aquele velho ditado. Quem não tem em casa, caça na rua. Roda aí que você vai ver. Vamos rir. Vamos rir no Joe Kleber Show. Posso falar com você rapidinho? Priscila. Casal. Brian. Cachorrão, hein? Aí agora, é o seguinte, eu preciso que você fique aqui de quatro? Que sadiação! Não, calma. que eu preciso fazer um vídeo pra uma campanha pet. Pegolada, pegolada, pegolada. Põe a orelha aí, Brian. Quem está tacando as coisas no chão? Você não falou que ia ser meu cachorrão? Esse cara não gosta. Você acha que eu vou ficar caçando homem na rua, filho? Deixa eu comer um pouquinho da ração, vai. Gente, volta aqui. Fala aí, João Kleber. Beleza, irmãozinho? Fala, bando, meu irmãozinho. Olha, João Kleber, estou fazendo uns bicos, né? Agora estou vendendo um churrasquinho. Mas o carro-chefe da casa está deixando o povo todo nervoso, meu. O que é? Roda aí. Vocês ouviu que esse doido do mando vai aprontar. Vamos rir, vamos rir no João Kleber, João. Salve quebrada, desculpa atrapalhar aí, mano. É o seguinte, eu já vendi todos os que eu tinha aqui. Estava vendendo pra caramba. Sobrou alguma coisa aqui de queijo. Você não quer me ajudar aí, irmão? Dá uma forcinha, hein? Bom, é o seguinte, você compra um e ganha outro de brinde. De queijo pode ser, mano? Rapidão. Então, a cinco reais aí, você leva os dois. Não, estava na maior fome, né? Opa, demorou, velho. Guardar aqui, valeu, mano. Você vai ajudar, mano, família. Estamos juntos. Segura aí, João. O que é isso, mano? Você não falou que é espetinho de queijo? Ué, especialidade. Isso aqui é novo, mano. Pô, dá meu dinheiro aí, mano. Calma aí, mas isso aqui é novo no mercado. Verbalada, verbalada. Isso aqui é o trabalho porco da... Isso é um bagulho francês, é queijou, mano. O que vende na França, é queijou? Enquanto eu comprar o salgadinho, eu tiro o espetinho, mano. Ah, mas é espetinho de queijo. Calma, ô, irmão. Dá o meu dinheiro aí. Pera aí, eu vou te dar. Eu vou dar. Tá aqui, calma. Você não falou que quer me dar espetinho? É, o espetinho de queijo. Mas não é queijo? Cheira, é queijo. Cheira. Espetinho de queijo, irmão. Espeto na promoção. Vai acabar. Ó, espetinho. Vai espetar aí, senhor. Oi. Oi. Espetinho. Tem linguiça? Então, moça, é o seguinte. Acabou tudo que eu tava vendendo, ó. Sobrou de queijo. Eu tô querendo vender pra ir embora mesmo. Mas não tem carne, nada? Acabou tudo. Inclusive, acabou refri. Acabou tudo, moça. Leva isso de queijo aqui, ó. Quanto tá? Cinco reais, eu te dou dois. Dois? É. Você gosta de queijo? Pode ser. Você já comeu de queijo, é gostosinho, né? Ah, dez reais. Peraí, deixa eu te dar aqui outro. Tem um picado aí? Tem? Tá aqui, ó. Eu vou te dar aqui uma delícia de queijo, tá? Aqui, ó. O que é isso? O que é isso, mano? Segura aí, de queijo. O que é que é isso? Espetinho de queijo. Não. Pode ficar com... Espetinho de queijo, você quer calmazinho. Tá, se tá achando ruim, eu te dou outro. Criança da creche. Pra que eu quero isso? Não, não é de criança, é de queijo. Não. Pelo amor de Deus, dá meu dinheiro. Não, mas não é de queijo que você queria? Dá meu dinheiro. Você não queria de queijo? Não, me dá. Mas pera, eu vou dar. Ele falou pra mim que era espetinho de queijo. Mas não é de queijo? Me defom. Que sabor é esse? Me defom. Eu vou dar, calma, vou dar. Tá bom, aqui. E aí, João? Fala, Alex. Beleza, beleza? Beleza, meu querido. Pois é, João. Tô no restaurante aqui, ó. E hoje, meu irmão... O quê? Tem um prato especial aqui, que olha, vai dar o que falar. Quer ver? Vamos rir, vamos rir, no João Kleber Show. Como é que vai? Boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Vamos comer, né? Vamos. Tá aí o cardápio. Ó, antes de vocês lerem o cardápio, deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Meu, eu tô com uma promoção aqui hoje, coxa sobre coxa. Dez reais. Sensacional, super recomendo, hein? Pode ser? Pode ser. Você vai curtir, cara. Você vai curtir, tá bom? Busca ela pra você, então. Coxa. O que é isso, cara? Você é doido. Mas o que é isso? E aí? Pelo amor de Deus, o que é isso? Coxa sobre coxa. Ah, mas o que você queria? Eu expliquei. Eu queria comida. Não, mas isso é comida. Isso é um bicho. É coxa sobre coxa. Pelo amor de Deus. Mas olha só. Você vê que tá bem assadinho, ó. Não. Queimadinha. Isso aí, galera. Copinho pra vocês aí. E aí? Vamos comer? Vamos. Coxa sobre coxa. Dez reais. Sensacional. Perfeito. Tá saindo muito. Pode ser? Por favor. Então, só um minutinho. Beleza. Prontinho. Aqui, ó. Coxa sobre coxa. Que tal? Que tal? Que isso? Calma. Que isso? Que isso? Você nem experimentou, meu? Fala aí, João Kleber. Beleza, truta. Olha, João Kleber. É bem difícil as pessoas que não sabem definir a arte de uma maldade. Roda aí. Esse maluco vai aprontar. Vamos rir, vamos rir no João Kleber Show. Aqui tá, irmãozinho. Tranquilo? De boa. Você não gostaria de ver minha piroga? Não, sai fora. Que barbaridade. O que que é isso, meu? O que é chapano? Não, parto. Eu tô chapano por quê? Por que que eu tô chapando? Vê essa piroga por quê, meu amigo? Piroga. Você nunca viu uma piroga? Não. Você não quer ver a minha? Não, sai fora. Piroga não. Piroga. Piroga. Falei piroga. Não piroca. Falei piroga. É bem bolada da pegadinha. Aqui, ó. Piroga. Entendeu? Isso daqui é um barquinho chamado piroga. Só tem maluco nesse programa, viu? Aqui, maluco. Opa, salve quebrada. Beleza, irmãozinho? Como é que tá? Pode fazer um favor pra mim, velho? Quero ver se eu podia... Você tava afim de ver minha piroga ou não? Ixi, velho. Que bagunha é esse? Mas você nunca viu piroga de ninguém, não? Nunca vi não, já. Que isso, cara? Você é doido, meu. Aqui, ó. Isso aqui é o barquinho, ó. Piroga. Oi, João. Fala, Catarina. João, mulher se apega a cada coisa. Sabe como é, né? O quê? Não sei. Não entendeu? Então roda aí que você vai entender. Você não ouviu que essa doida vai frotar. Vamos rir no Joe Cleber Show. Tudo bem? Ai, gente, eu preciso desabafar. Tô tão triste. Meu noivo terminou nosso relacionamento. Gente, ele acabou com o nosso casamento porque eu não quis dar o anel. Moça, você acha que eu devia dar o anel? Nossa, ele tem que ser assim? Calma. Não, ai, moça, calma. É o anel de formatura. Ele queria que eu vendesse pra ajudar a pagar o casamento, moça. Calma. Ai, eu só precisava desabafar. Como é, moça? Pegar essas pernas aí. Ah! Moça, é só o anel de formatura. Calma. Ai, nossa, não posso desabafar. Oi, licença. Eu posso sentar, casal? Ai, gente, eu tô precisando desabafar porque eu acabei de terminar meu relacionamento. Na verdade, meu noivo não quer mais casar comigo porque ele queria que eu desse o anel pra ele. Não, moça, você acha que eu devia dar o anel? Oxente, moça, por que conversar? Ai, eu tô perguntando se eu tenho que dar o anel. Calma. Eu preciso saber... Ai, o que você acha, moço? Não, minha filha, vai dar pra outro. Moço, calma, calma. É dar o anel, meu anel de formatura. Não, minha filha, será que eu tenho? Meu anel de formatura, gente. Oi, João. Oi, Juliana. João, daqui a pouco minha amiga chega aqui em casa. A gente vai fazer umas paradinhas diferentes. Será que a gente consegue ajuda? Não entendeu? Roda aí. Vocês vão ver que essa doida vai aprontar. Vamos rir, vamos rir no João Kleber Show. Você tá ocupado? Com pressa? Não? Então, deixa eu te falar. Eu e minha amiga resolvemos fazer uma coisa diferente hoje. Colar velcro. Colar velcro? É, só que a gente precisava de uma forcinha, uma mãozinha, assim, entende? Entendo. Você pode ajudar a gente? Posso, mas não tem problema, não? Não, nenhum. Você tá sozinha? Eu e ela só, só nós duas. Tá bom, então. Pode? Ai, vamos. Vem. Fri, achei o Edson pra dar uma mãozinha pra gente. Edson, oi Edson, tudo bem? Ó, a gente tá customizando essas camisetas aqui e aí a gente precisa colar esses velcro. Você ajuda? Olha o que essas doidas tão fazendo. É, isso aqui é velcro. Vocês estão de brincadeira com a minha cara. Ei, ei, peraí. Como assim? O que você achou? O Chico, eu sei que você ia se pegar. Ai, meu Deus. Que horror. Que mente de vergonha, hein? Muito bom, meu. Vamos rir, vamos rir. Ah, sai pra lá. Ah, sai pra lá. Ah, sai pra lá. Ah, sai pra lá. Ah, você acha? Hum, pega a docinha. Ah, tá. Oi, João. Fala, Palô. Nada mais gostoso do que um sorvetinho pra refrescar, né? É doida, Palô. Tu é doida, Palô. Nossa, como eu sou de estrada. Roda aí. Vamos rir, vamos rir no João Kleber Show. Nossa, eu não acredito. Meu Deus do céu, olha. Vamos rir, vamos rir. Tô toda melecada. Caramba, olha isso. Eu me sujei. Pensa, dá licencinha aqui. Tá folgada, né, moça? Nossa, tô toda melecada. Me ajuda aqui, ó, por favor, ó. Ah, se liga, se liga. Não, tá aí. Ai, ai, sensacional. Não, tá bom. Vou pegar meu vestido, então. Pode ser? Não, tá bom, então. Vou pegar meu vestido e vou no banheiro, então. Tá bom? Pode ser? Nossa, o sorvete aqui é muito bom, hein? Nossa, é bom mesmo. Ai, não acredito. Nossa, eu vou meelar toda a minha roupa, moça. Vamos rir, vamos rir. Acredito nisso. Nossa. Vai pegar nada aqui, não. Calma aí, moça. Então eu vou me arrumar. Me sujar, me parando. Calma aí, calma aí. Pera aí, calma aí. Nossa, calma aí. Eu me elei, hein? Credo, deixa eu andar aqui. Bem bolada, bem bolada. Nossa, que frágil, lá. Fala, João. Tudo certinho? Fala, JP, meu querido. João, hoje a promoção tá imperdível. Vai dar água na boca e confusão. Ah, é? Se liga aí. Tudo bem, casal? Tudo bem, tudo bem? Tudo bem? Quer dar uma olhadinha no cardápio? Vocês vão ver o que esse maluco vai aprontar. Vamos rir, vamos rir no João Cleber Show desse domingo. É o seguinte, a gente tá com uma porção de filé aqui, que é o melhor prato da casa. Esse aqui? Esse aqui, ó. Esse aqui é bom. Porção de filé, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Tá baratinho aqui, amigo. Não, tá baratinho, vem recheado. Vem da hora, vem da hora, vem da hora. Pode ser. Pode ser? Pode ser? Pode ser? Então vocês vão gostar, tem bastante sustância. Vocês vão gostar. Um momentinho, vamos pegar. Vamos, vamos. Volta aqui a porção de filé. Olha quanto filé. Olha essa dessa aqui. É o filé. Não, filézão. Não, não é nada. Olha o filézão. O filézão. Sai, sai, sai. Sai, sai. É o que? Não precisa bater. Ele gostou, ele gostou. O restaurante desse de respeito? Não, mas tem bastante, ó. Olha, olha, olha. Tem bastante, gente, ó. Ah, tem bastante. É, são filé. Espera aí, volta aqui. O cara gostou do filé. Vamos comer? Tomar a cerveja. Olá, casal, tudo bem? Tudo bem. Quer dar uma olhadinha no cardápio? Claro, sim. Olha, fica à vontade. Tem várias promoções. Sim. Vocês vão gostar. Deixa eu avisar pra vocês. Eu vou dar uma dica aí pra vocês. Tem a promoção aqui, ó. Sim. A porção de filé. E vem bem servida essa porção. Com bastante sustância. Ah, legal. Beleza, que bom. Posso trazer? Pode ser. Pra beber uma cerveja. Pra beber uma cerveja. E mais a porção de filé. Ah, é. A porçãozinha de filé é interessante. Tá ok, tá ok. Então, eu vou lá, já volto. Tá, obrigada. Vamos ver. Bom, eu trouxe aqui pra vocês a porção de filé. Olha só. Olha quanto filé. Tu filé. Que barbaridade. Daqui a pouco eu trago a cerveja. Que filé é esse? É, o filé. Uma porção, um, dois, três. Uma porção bastante filé. Olha o filé. Olha o filé. Isso aqui não é um restaurante? É uma... Tá até estalando o filé. É um filé até estalando. É só o filé. Deixa no gerente, por favor. Gerente. Não, o gerente pode ser o filé. Não, 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 não. Não, 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 não. É o filé. Gostou? Você fez de propósito. De propósito. Não, eu não vi nada não. É café não. É café não. É café não. Dá uma grita. Levando, vem. Sai. E aí, maluco nesse programa. É ridículo. É a cerveja. Oi, João. Fala, Débora. E aí, minha querida? João, meu marido viajou. E hoje eu vou fazer uma coisa diferente. Vou fazer uma variedade. Eu vou ver o que essa doida vai aprontar. Vamos rir, vamos rir no João Cleber Show. Não, não, pode falar. Tá indo aonde? Tá indo aqui na casa. Nossa, você é forte, hein? Obrigado. Deixa eu te falar. Olha só, o meu marido tá viajando. E aí eu queria fazer um frango assado diferente, porque ele só faz o tradicional. Você não quer entrar lá em casa pra me ajudar a fazer o frango assado bem diferente? Porque ele só faz o tradicional. Quer vir comigo? Mas vai rolar mais alguma coisa? Vem cá, você vai ver. Vamos lá dentro? Vem, amor. Aqui tá o frango. É só limpar que eu vou fazer o tempero diferente, porque o marido só faz o tradicional. Ah, cara, você me mostra aqui. Você me traz aqui pensando que é alguma coisa, outra coisa, cara. Tá pensando que era o quê? É, amor, eu falei que era um frango assado. Como assim? Pegar, você tá louco? Que a gente ia fazer um frango assado, um tempero diferente, que a gente... Tá doido, meu Deus. É sensacional, vem bolado, vem bolado. Ai, meu Deus, que homem louco. Oi, João, tudo bem? Fala, Priscila. Esse negócio de picada de abelha dói, né? Roda aí. Oi, casal, oi, tudo bem? Vamos falar com vocês. Vamos rir, vamos rir, no Jô Cleber Show. Ali, e uma abelha me picou, e eu acho que ela deixou o ferrão, porque tá ardendo demais, tá doendo muito. Vocês não me ajudam? É só tirar o ferrão. Posso mostrar pra você? Aqui, ó. Aqui, ó. O ferrão, ó. Aqui, o ferrão, moça. Você é louca? Eu não tô mostrando alguma coisa, eu tô mostrando o ferrão. Você é louca? Olha. Você para de ser louca, hein? Você para. É só puxar o ferrão aqui. Faz assim, já, amor. Gente, leva essa louca embora, vai. Oi, casal, tudo bom? Posso falar com vocês rapidinho? Sabe o que é? É que eu tava ali mexendo nas flores, e eu acho que uma abelha me picou. Só que tá ardendo muito, sabe? Eu acho que ela deixou o ferrão. Nossa, eu não tô aguentando de dor. Pode. Você não me ajuda? Só pra tirar o ferrãozinho, pra parar de arder. Aqui, ó, com a unha mesmo, ó. Puxa a porta. Aqui, o ferrão, moço. Aqui, moço, o ferrão, ó. Não, moço, a gente tá no meio da boca. Ué, mas o ferrão tá na minha bunda. Tá, mas ele tá no meio da roupa. Ah, você tá casando? Gente. E aí, João? Fala, Monique. Beleza, minha querida? É aquele velho ditado. Quem não dá assistência, perde pra concorrência. Não entendeu? Não. Roda aí que você vai ver. É lá, vai pronta. Vamos rir no Jocleber Show. Prazer, Monique. Meu amor, vou falar uma coisa. Tô aqui sozinha. Meu marido, ele foi embora. E não tá dando assistência nenhuma pra mim, acredita? Ai, eu tô assim preocupada. Não sei o que fazer, não. Você não topa entrar? Eu tô sem nadinha. Claro. Topa. Não tem medo, não, né? Não, mas nem volta mais, você acha? Com defesa. Vamos entrar comigo? Tá sem nada, você vai ver. Ai, que coisa. Eu faço até um cafezinho. Entra aqui, fica à vontade. Falei que ia passar um cafezinho pra você. Mas antes, olha só. Olha esse extrato. Nadinha. Até limite já usei, não tem mais nada. Você quer dar um dinheirinho? Tá bacana, né? Por que não é? Isso aí? Não tem nada. Ah, pensei que era você, não é isso aí. Não. Eu? Não, é a conta, né, meu filho? Tá aqui ao zero. Passa um café, a gente saiu, eles conversam. Fica aí, eles conversam, troca uma ideinha. Poxa, mas que é o quê? Seu marido? Você vai lá no barzinho, toma uma cerveja, não tem o que que não toma, gasta diretor. Ai, bem bolada. Vamos rir. Que que custa? Ai, aqui, ó, mas mão de volta. E aí, riu muito? Riu? Sabe quem ganhou a caneca do João Kleber Show? Sabe quem foi? Ah, você vai saber amanhã nas redes sociais do programa João Kleber Show. É isso aí. Agora você fica com o meu querido amigo Marcelo de Carvalho. É com você, Marcelinho. Tchau, Brasil. Até domingo. Olha quem ganhou a caneca, olha a caneca, olha a caneca. Vamos rir, vamos rir. E aí, vamos rir. E aí, vamos rir. E aí, vamos rir. Obrigado.